Mais uma história de superação, fé e muito otimismo. A gente conta como foi a recuperação da Covid-19 que Três Lagoense Marcos teve após ter ficado 33 dias internados no Hospital Auxiliadora. Hoje a gente conta a história da recuperação do Marcos, um jovem Três Lagoense cheio de sonhos e super ligado à família. Mas que precisou ficar distante porque contraiu o coronavírus. O Marcos chegou a ficar internado por mais de um mês devido às complicações do vírus. Ele conta como a doença se agravou com o passar da quarentena. O início foi tranquilo, passei em casa, o Ié cuidando, foi bem tranquilo o começo. Mas aí de um tempinho para cá, um dos 33 dias, o negócio começou a dar uma dor no peito. Começou a ficar meio ruim, então antes que eu fui para o UPA, eu vim para cá, né? Muita tosse, muita falta de ar, entendeu? Achando que não sei se eu ia ver o amanhã, entendeu? Porque, bicho, só alguém passou mesmo que pode saber que o negócio não é fichinha não, não é coisa fraca não, bicho. Entendeu? Que é tenso. A história do Marcos comove. Hoje, ele entrou duas vezes para as estatísticas. A de contaminados pelo novo coronavírus e também na lista dos recuperados da doença. Ao lado de mais de 18 mil pessoas que se infectaram desde o início da pandemia até agora aqui em Três Lagoas, ele também comemora a vitória da vida nessa batalha, junto com outros 17.603 lagoenses. E juntos, todos celebram o milagre da vida. O Marcos se contaminou na própria casa no dia do aniversário dele. E hoje, após vencer a Covid, aconselha a comunidade. Foi um aniversário mesmo, entendeu? Então, achei que ia ser de boa. Eu cuidando da churrasqueira. E acabou pegando. Evitar, bicho. Evitar esse negócio de festa, de aglomeração, entendeu? Muitas vezes um simples... Ah, vamos ali comer no fulano. Ali é onde você pega. O Marcos sabe e todo mundo também está careca de saber. A pandemia não acabou. A vacina não chegou para todo mundo. É preciso, sim, manter os velhos e conhecidos bons hábitos de sempre. Agora o momento é se cuidar mais ainda, né? É dobrado. Antes já andava com a máscara. Só quando ia entrar em algum banco, alguma loja. Igual eu estou pensando em andar com a máscara o dia inteiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.